Bom, essa aqui vai ser uma videoaula sobre como converter de DVD para Divix usando o programa Doutor Divix OSS que é um dos melhores do gênero, sem dúvida alguma Bom, previamente você tem que ter instalado duas coisas na máquina você tem que ter o codec do Divix 6.7 ou anteriores e um N-DVD, que é um desbloqueador essa essa raposinha vermelha que é o desbloqueador do DVD que permite que a cópia seja realizada é... o filme já foi previamente copiado para dentro do HD nós vamos usar como teste aqui uma cópia do Piratas do Caribe já foi jogado para dentro do HD é... isso pode ser feito com qualquer programa tipo tipo do... o cloro em DVD seria esse o que busca mais qualidade é o NeuroRecorder e você usa essa função de você passar para dentro do HD e salvar como pasta e foi o que eu fiz aqui Pirata do Caribe 1 agora indo para... abrindo o programa Doutor Divix nós vamos aqui na pasta abrir e vamos procurar onde está o filme desktop Pirata do Caribe 1 sempre abre... aparecem duas pastas audio-TS e video-TS a gente sempre usa... a video-TS ou audio-TS nunca é usado a gente vai selecionar todas as pastas que são abertas que aparecem VTS para poder fazer a sequência do filme a gente vai abrir nesse momento aparece aqui todos os arquivos ele abre separadamente os arquivos as partes do DVD envolvem separado o arquivo de áudio nesse caso aqui já tem só português e os arquivos de legenda nesse caso aqui eu não vou usar legenda porque ele já está com áudio em português então eu não quero usar legenda então eu desmarco todas as legendas todas elas vão desmarcar e nesse momento o programa ele faz uma análise do filme como ele é um filme um pouquinho grandinho então ele leva aí alguns minutos isso varia muito de máquina para máquina aqui é uma máquina bastante rápida mesmo assim ele leva pelo menos uns 5 minutos 3 minutos para fazer isso enquanto ele vai analisando o filme a gente clica na parte avançado aqui em cima meu escrito básico que é onde estão os arquivos você clica em avançado e você vai configurar a qualidade eu vou colocar aqui ó qualidade da codificação definir para configurar encoder usar definição eu vou colocar ela na qualidade 10 que é a máxima de qualidade eles chamam de qualidade insana agora pré-processamento corte que é o crook que eles falam que é o que faz as barras pretas isso aumenta a qualidade do filme não desperdiça bits onde não tem filme usa corte automático ele automaticamente redimensiona aqui o filme para o tamanho ele já jogou 720-304 que é o formato verdadeiro do filme filtro de imagem bicúbic suave largura 720-304 já está ajustado redução de ruído desligado qualidade psicovisual desligada codec controle de taxa aqui seriam as quantidades de passada uma passada é uma qualidade já alta ao meu ver você pode estar escolhendo duas passadas ou duas passadas com uma passada rápida que seria a última opção eu vou colocar aqui com duas passadas e uma rápida a primeira ele verifica o filme e o segundo ele já começa a converter e aqui do lado áudio ele já vem automaticamente português só tem as opção que o áudio está em português mp3 ou ac3 a gente usando ac3 ele vai pegar o áudio original do dvd e vai jogar para dentro do divix que vai tornar o arquivo maior então a gente vai usar mp3 taxa mínima recomendada 160 48 de amostragem kHz estéreo modo constante bit-rede áudio booster do lado direito onde está escrito o título a gente pode escrever o nome do filme aqui vai ser como teste a gente vai escrever só piratas aí aqui no alto aparece já o tamanho do arquivo 2 horas e 23 minutos que é o filme a resolução dele que a gente regulou taxa de quadro 23,966 e o arquivo total 1.504 aqui é que entra uma coisa que tem que ser regulada manualmente pelo programa voltando aqui em cima em codec você vai ver aqui ó taxa de bits esse valor é o valor que vai indicar o tamanho final do filme que você vai ter então vamos supor que você queira usar num único dvd a gente faz um cálculo de 4 e 400 4,450 você pode colocar 3 filmes num único dvd um exemplo então você divide isso por 3 que vai dar mais ou menos uma faixa de 1,470 então aqui eu estou tendo 1,504 então eu vou baixar um pouco a minha taxa para poder chegar ali 150 ainda não deu 150 ainda não deu 1,265 1,469 está de bom tamanho para dar 1 terço de dvd agora eu venho para o botão codificar e clico vai aparecer aqui em cima na lista do que vai ser convertido entrada o VOB saída piratas.dvix que é o nome fictício que eu coloquei status esperando codificando alto esperando o meu comando aqui embaixo tem o botão resumir que é o botão que inicia a conversão configurações adicionar passadas remover o arquivo remover para cima remover para baixo qual que vai converter primeiro a gente vai em botão resumir aperta o programa inicia o processo de conversão primeiro do áudio passo 1 de 1 do áudio terminando isso ele vai fazer a primeira passada é rápida velocidade do dvix depois a segunda passada aonde termina o processo o processo costuma ser longo costuma demorar mais ou menos umas 2 horas para fazer todo o processo mas é uma ótima qualidade de compressão e você poupa muito espaço onde você não pode colocar muito dvd se você coloca num único dvd 3 filmes é isso aí tirando as dúvidas o doutor de vix com a ss com a ss com a ss com a ss tchau